Olha, aqui nós estamos visitando um território da Universidade Federal do Acre, que eu como governador tive a honra no primeiro mandato de ceder 60 hectares para a implantação desse campus aqui em Brasileia, no Alto Acre. E o melhor de tudo é que agora em julho nós já vamos ter o primeiro vestibular, ainda na forma de vestibular, para acolher os primeiros 200 alunos. E onde é que eles vão estudar? Vão estudar aqui agronomia, engenharia de alimentos, engenharia de pesca e biologia. Aquilo que é a grande vertente econômica para o desenvolvimento do Acre na sua agroindustrialização no Alto Acre. Então é uma identidade entre a indústria, a agroindústria, a produção rural, o governo e a academia. Uma reunião virtuosa que gera uma grande busca e um grande alcance para o desenvolvimento que nós tanto sonhamos para as regiões do Acre. Exatamente, a região está contemplada com mais um campus, é o terceiro campus do Acre, que seria o campus da fronteira, com excelentes cursos agora, que o MEC já aprovou, quatro cursos de ponta, que seria engenharia agrícola, de alimentos, biologia e engenharia de pesca. Ou seja, aquela casa com a necessidade da comunidade, da região, da industrialização da região. Então ele vem assim a fazer um complemento para o pessoal e para os futuros empreendedores aqui do Acre. Onde tivemos notícias maravilhosas em relação ao funcionamento, a inauguração aqui do campus da região do Alto Acre, que vai atender mais de 200 estudantes nesse primeiro momento. E hoje, a nossa grata surpresa é porque conversamos com o governador Tião Viana, que é um apoiador, é um entusiasta desse projeto também. Nos ajudou, inclusive, na aquisição dessa área, 60 hectares, aí pensando no futuro da região de Brasileira, através do conhecimento, através da universidade. E visitou, porque a gente tem ainda algumas dificuldades aí para o funcionamento, como a instalação da rotatória, que ele prontamente vai ser um articulador junto ao DENIT, e também o próprio transporte que é necessário para trazer os estudantes e aí sintonizado com o pessoal que já trabalha na Creaves e na Dom Porquita. Então estamos felizes sim, porque é uma luta nossa de muitos anos atrás. Sempre acreditamos na possibilidade de viabilizar o campus da universidade aqui na região, com apoio dos prefeitos, com apoio da nossa ex-reitora, professora Linda, do Cibá. Enfim, eu sempre falo que foi a união de esforços, concretizando os sonhos, que vai atender principalmente essa juventude, esses jovens que estão terminando aí o ensino médio e que tem muita perspectiva. Quatro cursos garantidos, todos na área dos investimentos que estão postos aqui, na área de produção, então a engenharia de agrícola, engenharia de pesca, engenharia de pesca e também bacharel em ciências biológicas. Isso é fruto muito de comprometimento da universidade, do governo do estado e das lideranças aqui. Então quero aqui ressaltar e parabenizar todo o empenho do professor Minoro, toda a sua equipe e principalmente das lideranças locais. Obrigado.